Oi, que Deus do céu da minha vida? Tudo bem com vocês? Por comigo está super bem, mega bem. Então, a pedido de uma seguidora, né? Pediu que é pra afinar este nariz, porque nós preta temos o nariz totalmente diferente das brancas e também das mestiças, né? Porque muitas mestiças tem o nariz bem mais organizadinho, né? Em relação ao nosso, fica totalmente descaído, desacabado e é isso. E sem mais demorar pra começar, né? Vou vos pedir, vou vos suplicar que se inscrevam no canal. Por favor, Vidusha, rumo a bater 5k ainda este ano, por favor, né? Subscreva no canal, clique no sininho pra ter acesso a todos os vídeos, não perder um vídeo meu sequer. Já compartilhe muito esse vídeo, porque eu quero muito, muito, muito crescer aqui no canal, né? E eu preciso muito da vossa ajuda pra poder crescer. Para começar, eu vou usar este corretório, este corretório da Kiko. Ele é um tom mais claro, do meu tom da pele. Eu já estou com a pele, já com a base, tudo já preparado. E vou usar também este pincel e depois vou usar uma esponja. Eu pego num corretório, corretivo e ponho assim. E na ajuda deste pincel que eu acabei de vos mostrar, vou dar a espalhada assim. Para começar a afinar o nariz. A iluminação, que é essa iluminação que eu estou a dar aqui debaixo dos olhos. Ela, eu ilumino a partir daqui para igualar com esta parte dos olhos, sabem? Assim, vai dar uma diminuída no nariz, percebem? Já fica apenas esta parte toda aqui assim. E vou fazer o mesmo segmento neste lado. Vem como já deu meia diferença no nariz. Parece que ele já ficou meio pequeno esta parte daqui. Pois é. E olha, eu não vou usar um produto que provavelmente muitas não têm, né? Então, o que eu vou? Vou facilitar o nosso trabalho. Ao invés de eu usar este meu corretório da Kiko, não vou usar o meu corretório. Vou ser mais prática e vou usar este lápis de cor castanha. Eu vou afiá-lo. Porque vocês vão amar essa técnica que é muito mais prática. Para mim é muito mais prática em relação a usar o corretório. Você pega um lápis castanho. Um lápis tem que ser assim, grosso. E faz isso. E divide aqui ao centro, aqui, assim. Assim. Depois, vai pegar novamente no teu contorno e vai expor aqui nessas partes, assim. Assim. Só um pouquinho de nada. Antes de começar a esfumar. E vai subir também aqui, porque ela vai dar uma iluminadinhazinha na tua testa. Um pouquinho de nada que nem precisa se notar muito. E na ajuda deste pincel, vamos a esfumar esta parte toda do contorno castanho. Vai alongando mesmo lá um pouquinho mais pra cima. Quase a sobrancelha. Ou chegando mesmo até a tua sobrancelha. Vai alongando. Dar uma esfumadazinha. Se você não tiver este tipo de pincel, não faz mal. Não faz mal. Esfuma com o pincel normal de esfumar. E aqui, a mesma coisa. E agora, vai pegar o mesmo pincel e a parte de cima que não usaste, vai fazer isso. Só pra tirar aquele excesso de iluminação que tinha. E vai fazer a mesma coisa aqui. Conseguem ver que o nariz já deu mais ou menos uma levantadazinha? É isso aí, vidroxos. E vou agora pegar no meu pão compacto da Kiko. Para poder apenas selar o corretivo que eu usei aqui assim. Para poder afinar o nariz. O corretivo que eu usei. Vamos lá pegar e pôr assim. E selar também a pele, né? Para dar aquele ar bem bonitinho. E não ter aquele ar de machado, sabe? Assim. Eu estou a selar com o tom da base da minha pele. Da base não, do porra. E, não no nariz, vou pegar também um pouquinho do pó. Vou pôr aqui assim. Só nas partes iluminadas. Na ajuda deste pincel grande, eu vou estar, então, a passar a vassourinha. Vou tirar o excesso do pó. Conseguem ver que o nariz já começou a dar um tchá bem bonitinho. E, para finalizarmos este nariz e esta make. Eu vou usar esta paleta de sombras de brilho. Para poder dar esta iluminada, então, no nariz. Para ficar com um aspecto bem bonitinho. Então, eu queria usar esta bem mais clara, né? Mas, eu acho que eu vou usar esta. Não, vou usar esta mesmo. Como é para mostrar como afina o nariz. Então, olha. Primeiro, eu ponho aqui assim. Com o mendinho. Tipo, olhem para isso. Vocês conseguem ver a diferença que já deu? E, depois de seguida, pego no espelho para ver melhor. Começo a pôr assim. E, as partes que saíram para fora, eu vou dar esta ajeitadinha assim. Para deixar ele bem mais refinado. E, vira aqui, um pouquinho mais. E, dar esta ajeitada. Para estar com este aspecto mais. Vamos lá melhorar ainda mais. Para vocês conseguirem ver como ele afina logo. É o iluminador. O segredo é o iluminador e o cortivo. Este cortivo aqui, deixa tudo uma mil maravilha. E, o iluminador, então, Jesus da minha alma. Deixa, então, já o nariz mais do que a palavra perfeito. E, é isto. É praticamente isto. Não parece que tem muito segredo para afinar o nariz, né, Duxas? Mas, não tem, não. É isto. Conseguem ver a mudança, a diferença? Ela está assim de lado. Vocês conseguem ver que ele dá um tchau. E, assim, o frontal. Você está nítido. Está comprido, percebem? A parte daqui, ele apagou-se completo. Por causa do cortor. Que eu usei aqui, todas essas partes, sabem? Que eu usei o cortor aqui. Para preencher também, não aparecer as olheiras. E dei o tchau aqui no... No meu nariz. E é isto, né, Duxas? E sim, pessoal. Este é o resultado final do meu nariz. Totalmente afinadinho. Com aquele brilho, aquele iluminação que você consegue apenas notar o reto do nariz. Espero que gostem do vídeo. Espero ter ajudado. E beijinho. Adoro muito vocês. Bye!